Agora que você quer preço, olha, conjunto de pote R$2,99, olha essa feirinha, feirinha de alumínio, qualquer peça R$7,99, tapete de banheiro por apenas R$12,99, olha esse tapete aqui também, olha, tapete de algodão, qualidade, R$5,99, olha, tapete de box por apenas R$5,99, olha, você quer squeeze, squeeze de alumínio por apenas R$9,99, balança digital, é só aqui no bazar opção, R$19,99, toalha de mão por apenas R$3,99, assento sanitário R$24,99, escumadeira, culé, qualquer peça aqui, R$2,99, olha só, fregador, R$12,12, fregador, você vai pagar sabe quanto? R$1,99, qualquer cumbuca dessa aqui, você vai pagar R$5,99, então vem pra cá pro bazar opção, aqui sim, aqui tem preço e qualidade, vem pra cá. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional, linços opus com 100 de R$9,99 por R$7,79, kit pantene 400ml mais 200ml de R$19,99 por R$16,99, sabonete dovo irregular de R$1,99 por R$1,45, loção hidratante Aveno 354ml de R$30,89 por R$23,95, papel higiênico Premium Leve 12 Pag 11 de R$10,99 por R$8,99, adoçante Zero Cal 200ml de R$6,29 por R$4,99, aparelhos de barbear Bic Sensitive somente R$4,99, repelentes posses de R$59,90 por R$39,89, fralda looping mega de R$28,99 por R$24,99, estamos atendendo via WhatsApp pelo número 99267-2825, mais praticidade pra melhor lhe atender. TVC Notícias, oferecimento, varejão da construção, preço bom. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Olá, a partir de agora você vai conferir Prefeitura quer voltar com a parada de ônibus intermunicipais do centro da cidade. Concurso Amigos da Água premia alunos da Rede Estadual de Educação. Lutador friburguense Edson Barbosa é homenageado com grafite em muro de olaria. Instituição Privada de Ensino começa a educação gratuita para adultos. Isso e muito mais a partir de agora. Uma coletiva de imprensa foi realizada hoje no gabinete do prefeito Renato Bravo, onde o assunto abordado foi sobre as paradas dos ônibus intermunicipais no centro de Nova Friburgo. A lei municipal de número 2587 de 93 e o decreto 161 de 98, que proíbem a circulação dos ônibus que fazem as linhas intermunicipais dentro de Nova Friburgo, foi colocada em vigor pelo governo do ex-prefeito Rogério Cabral no ano de 2015. E em uma primeira reunião, há 10 dias atrás, foi dado início ao processo para voltar com as paradas no centro da cidade. E nesta sexta-feira, em uma nova reunião no gabinete do prefeito Renato Bravo, com representante do governo municipal e estadual, foi definido que as mudanças sobre o embarque e desembarque dos passageiros dos ônibus intermunicipais começarão a partir do dia 10 de abril. Nós tivemos uma primeira reunião em que envolvemos toda a parte técnica política, depois tivemos uma segunda reunião com a parte técnica, que nos trouxeram hoje as sugestões que nós chamamos de consenso nesse primeiro momento. Com relação à definição de embarque e desembarque, com relação à definição de pontos de ônibus, temos algumas decisões já tomadas, mas precisamos fazer um estudo na prática, um teste também, para que a gente possa ter a tranquilidade e tomar a decisão correta para o bem da população. Segundo o deputado estadual Anderson Nogueira, todos os setores foram ouvidos para que se pudesse tomar a decisão. Mas que é uma decisão que passa pela prefeitura, não é uma decisão que o Detro apenas avaliza, o Estado não tem poder nessa questão, mas a política se faz no diálogo. E nesse diálogo também a importância, né, prefeito, de ter ouvido a todos os envolvidos. Se ouviu a questão do comércio, se ouviu a questão das empresas, se ouviu a questão dos usuários, das vans, todos os envolvidos foram ouvidos para chegar a essa definição. O mais importante é colocar numa equação que seja equilibrada, ou seja, atender a questão econômica, atender a questão do bem-estar da população, atender a questão do trânsito. O deputado também falou sobre quais pontos sofrerão as mudanças. Ponto de parada no Hospital Raul Sertã, voltando, ponto de parada do Raul Sertã, porque tem recuo. Que foi um consenso. Que foi um consenso total, ou seja, os ônibus que vêm da região norte, param no Raul Sertã. Aí eles fazem aquele trajeto do suspiro para desembarque, porque como ali é uma rodovia e não se quer parar o fluxo da rodovia, não dá para retomar o ponto do colégio modelo de centro médico. Então, nesse sentido, os ônibus fazem o desembarque no xadrez, sendo que no horário de 8 da noite às 6 da manhã, os ônibus poderão parar ali no centro médico. Que já tem um fluxo de veículo mais tranquilo e não afetaria a mobilidade. Eles voltam, param ali no Paissandu, na Saboé de Medeiros, onde já param hoje os ônibus, onde paravam antigamente. Eles voltam a parar ali para embarque e desembarque, voltam a parar então no novo lugar que vai ser criado, na Euterpe Friburguense. Num teste, que vai ser feito um teste, não é definitivo se o teste der certo. Fica nisso. Se não der certo, vai se pensar numa outra questão, para que os ônibus possam ter um embarque e desembarque mais próximo do centro econômico da cidade, do centro financeiro, de bancos e tudo mais. O prefeito ainda destacou a participação de representantes dos municípios vizinhos. É convém destacar também que nós tivemos a presença aqui de várias pessoas dos municípios vizinhos, vereadores, líderes comunitários, que estiveram aqui participando também da reunião. É lógico que nós queremos atender a população vizinha, dos municípios vizinhos, mas a prioridade nossa é a população de Nova Friburgo. Depois de um mês de muito trabalho e conscientização sobre a utilização da água, alunos da rede municipal de ensino participaram nesta sexta-feira da premiação do concurso Amigos da Água, que foi realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo em parceria com a concessionária de águas e esgotos da cidade. Trabalhando a conscientização ambiental e o uso correto da água, o concurso Amigos da Água encerrou sua oitava edição na manhã desta sexta-feira, com a premiação dos alunos da rede estadual de ensino. No total, foram cerca de 10 mil crianças participando do projeto. E nós desejamos, enquanto municipalidade, em nome do governo Renato Bravo, que essa parceria possa continuar por ad eterno, né? Porque a formação de base, a formação através das crianças, a geração dessa conscientização com a preservação ambiental nasce na terra-idade, nas salas de aula. Participando desde o início do projeto, o escritor Álvaro Ottoni falou da importância da conscientização das crianças e a capacitação dos professores. É uma excelente oportunidade de incentivo à leitura, né? Para que eles possam, para despertar a consciência neles sobre o uso adequado da água. Nesse, então, houve o primeiro ponto, é se dar com a capacitação dos professores nesse sentido. Um dos parceiros do concurso foi o projeto de educação ambiental da concessionária, o Viveiro Escola. O Viveiro de Muda serve como apoio, justamente, na questão de conscientização. Lá a gente produz as mudas de altitude, para mais incentivo de coberturas, em áreas urbanas, né? Ou próximas nascentes e mananciais de água, como também a conscientização escolar. A professora Marina Bastos falou sobre o trabalho com os alunos em sala de aula. A gente queria conscientizar essas crianças mesmo e mostrar que eles precisam, eles são o futuro do amanhã, porque eles precisam estar atentos com a água que eles utilizam dentro de casa e aproveitar essa água. Segundo João Henrique, superintendente da concessionária de águas e esgotos de Nova Friburgo, foi difícil escolher os melhores trabalhos. Essa dificuldade é imensa. Nós vimos vários trabalhos maravilhosos. Se pudéssemos, a gente premiaria todo mundo, mas, infelizmente, temos que selecionar o melhor. Ele ainda falou sobre a parceria da concessionária com o município. A importância da parceria da água está em divulgar a importância da água para as crianças do município, das escolas municipais de Nova Friburgo. Esse projeto abrange cerca de 10 mil crianças. E os melhores vetores de determinação de um conhecimento, de uma consciência ambiental são as crianças. Parabéns à concessionária de águas e esgotos da cidade, que acaba contemplando e também educando ambientalmente a todos esses alunos da rede municipal de ensino. Eu vou para o intervalo e na volta você vai conferir. Escola Particular oferece gratuitamente curso de alfabetização para adultos. Eu volto já. Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em olaria. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Varejão da construção. Preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da construção. Preço bom. Dia das mães já chegando aí. Basada opção, como sempre, presente em todas as áreas. A gente está sempre atualizando a loja. São produtos maravilhosos para você presentear aí a sua mamãe, sua titia, todo mundo, né? Então você tem aqui faqueiros, aparelho de jantar e também conjuntos de xícaras também que não pode faltar, né? Então são produtos maravilhosos. O bazar opção também tem muita coisa já específica, já com o nome lázinho da mamãe, né? São porta-retratos com dizeres da mamãe. Então são canecas já na caixinha de presente. Já só vai chegar e dar na mamãe. Se você está querendo dar aquele presente do dia das mães, o lugar certo de você comprar o presente, com certeza é aqui no bazar opção. Porque aqui tem preço e qualidade. E falando em preço, aqui você paga em seis vezes sem juros nos cartões. Ninguém tem esse preço. Vende barato e ainda divide. Aqui não precisa nem ter dinheiro, né? Só você trazer seu cartão para cá. Então vem aqui para o bazar opção. Aqui você vai comprar o seu presente certo, vai encontrar o seu presente certo para você presentear quem você quer no dia das mães. Somente o lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. E à noite você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa. Além do chope Brahma na caneca zero grau, pertinho de você. No Vinizal Center, churrasquinho gourmet, restaurante e choperia. Autoescola dinâmica, centro e olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria e CRCI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota e instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila. E o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola dinâmica, centro e olaria. 2526-8187, 2522-0940 e 2522-0825. Um artista plástico tem chamado a atenção de quem passa pela avenida Júlio Zarp em Olaria, onde ele usa a arte do grafite para homenagear o lutador friburguense Edson Barbosa. Na avenida Júlio Zarp em Olaria, o artista plástico e grafiteiro Júnior Dutra, mais conhecido como Popeye, tem usado o muro de uma oficina como tela de seu trabalho para homenagear o lutador Edson Barbosa. Usando mais de 70 latas de tinta e levando cerca de 10 dias para finalizar o grafite, Popeye falou de onde veio a inspiração. Então, a inspiração surgiu de um projeto realizado por mim mesmo, em questão de fazer uma homenagem para o Edson Barbosa, porque está levando o nome da cidade, é um grande lutador aí, que tem futuro. E a ideia surgiu através disso, entendeu? Porque como ele está aí ganhando o mundo aí, eu resolvi fazer esse tipo de homenagem para ele. Segundo o grafiteiro, o lutador já esteve no local, surpreendendo o artista. Ah cara, foi bom, assim, eu estava pintando descosta, né, e ele chegou assim, me deu o maior abração, sacou? E ficou super feliz. Cara, ele só me agradeceu, falou que vai voltar aí, porque antes dele ir embora ele quer tirar umas fotos. O artista plástico falou como começou sua carreira no grafite. Cara, eu comecei no grafite na época que eu morei em São Paulo, em São Gonçalo, porque eu era pichador. Aí na época que eu morei em São Gonçalo, foi o meu primeiro contato que eu tive com o grafite, e comecei a praticar, e a partir disso aí, eu percebi que era isso que eu queria fazer, e estou até hoje nessa caminhada aí. O pai também falou sobre a polêmica envolvendo o grafite e a pichação. A gente, assim, até hoje a gente é um pouco discriminado em relação a isso, porque tem gente que associa muito o grafite com a pichação, mas, se vocês podem ver, hoje em dia, cara, o grafite ganhou as galerias, entendeu? Hoje o grafite, a gente tem uma cena nacional muito grande aqui, com artistas famosos internacionalmente, então, acho que isso está mudando um pouco a cabeça das pessoas. O pai explica como conseguiu a autorização para fazer o grafite e as parcerias para realizar a pintura. Criei o projeto, comecei a mandar pelas empresas, pedindo apoio em relação ao material das latas de spray, e a partir daí, algumas empresas entraram em contato comigo, querendo abraçar o projeto, porque viu que seria uma coisa positiva, até para a cidade, para estar implementando a arte na cidade, e, a partir disso aí, que o projeto surgiu e criou forma, porque é através dessas parcerias aí que eu consegui executar esse trabalho. Segundo o Júnior, a inspiração para virar artista plástico veio do pai. Eu cresci vendo arte, meu pai era artista plástico, eu trabalhava com design, silk screen, e, assim, meu brinquedo era papel, lápis de cor, eu acho que não tinha nem outra coisa para me fazer na vida, a não ser arte. Mesmo com a obra ainda não terminada, a admiração já existe. É um prazer você poder admirar de perto o trabalho desse, e a cidade precisa disso, né, cara? Incentiva a cultura, a arte, porque, pô, tem muito espaço aí, muita coisa cinza, fica muito bonito o trabalho. E a previsão do tempo para o final de semana pode deixar muita gente debaixo do cobertor. Confira agora a previsão para o final de semana. Neste final de semana em Nova Friburgo, o tempo será de sol com algumas nuvens sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, os dias serão ensolarados com nuvens e sem chuva. A mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. Em Petrópolis, sol entre nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. Na região litorânea, em Rio das Ostras, dias de sol com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Uma iniciativa do setor privado educacional de Nova Friburgo pode ajudar a diminuir o índice de analfabetismo adulto aqui no município. O Brasil hoje é o oitavo país do mundo com mais analfabetos. 27% da população brasileira não sabem ler e escrever, o que representa cerca de 13 milhões de pessoas no país. Em Nova Friburgo, o número de analfabetos chega a 7 mil pessoas. E diante dessa situação, uma instituição privada de ensino, aqui de Nova Friburgo, abriu uma turma para a alfabetização de adultos gratuitamente. Na prática, no entanto, a gente sabe que é um número maior ainda, tendo em vista o fato de que muitas pessoas apenas sabem escrever o próprio nome, fazer sua assinatura. Outras só conseguem ler, por exemplo, o letreiro do ônibus ou alguma placa de mais fácil identificação. Então, em razão dessa situação que nós consideramos absurda, lamentável, o educandário Miozotti se comprometeu e se disponibilizou a abrir uma turma para a alfabetização de adultos agora no ano de 2017. Ele destaca ainda que a forma de ensino para adultos será diferenciada da usada tradicionalmente nas escolas para a educação infantil. É uma metodologia diferenciada porque não se trata de crianças e os professores, a professora responsável pela turma, a professora Eliane Corga, ela certamente abordará as questões e fará uma aproximação com esses alunos de modo diferenciado. De acordo com Ricardo, o método de ensino para adultos no Brasil é muito apreciado em outros países, por seguir o modelo do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. O modelo de Paulo Freire consiste na valorização da cultura do aluno. Basicamente, o método propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do vocabulário dos estudantes, que devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua. Ler e escrever não apenas a palavra, o texto, mas ler e interpretar também o mundo, os seus valores, inclusive com um posicionamento crítico em relação às situações de dificuldade que a gente passa. A primeira turma já está com vagas preenchidas, mas a expectativa é de que uma segunda seja aberta em breve. Inicialmente, nós abrimos 25 vagas. Essas vagas já estão preenchidas e nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade de abertura de uma segunda turma, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ou logo depois que essa primeira turma tiver encerrado suas atividades. As aulas acontecerão no turno da noite, a partir das 18h30. Funcionarão aqui no Educandário Miozotes, no Paissandu, Alameda Eduardo Guilhe 265, a literatura, os materiais de apoio, que serão textos fotocopiados, como também livros. Todo esse material será fornecido pela escola e os alunos que participarão do projeto não terão custo também com o material. O município de Casimiro de Abreu confirmou mais dois casos de febre amarela na última quinta-feira. Os dois pacientes foram tratados no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e já estão em casa. Com esses dois casos, sobe para nove o número de pessoas infectadas em todo o Estado do Rio. Vou para o intervalinho, volto já já. Hum, tá pensando em chocolate? Em almoço com toda a família? Ah, tá pensando em comemorar como eu, né? Então corre para o Bramil, porque o melhor da Páscoa é aqui. Margarina Qualy 500g, R$ 13,95. Asa de frango congelada quilo, R$ 7,79. Contrafilé quilo, R$ 17,99. Linguiça Toscana primesa quilo, R$ 9,29. Presunto cozido sadia quilo, R$ 17,50. Cerveja Brama Lata, só R$ 1,89. Pensou em Páscoa? Pensou Bramil. Sempre pensando em você. No aniversário das Óticas Vista Preciosa, o jogo é ganhar sempre. Promoção, cartas na mesa. O preço é imbatível, as condições são incomparáveis. E os descontos são do baralho. É comprar barato, embaralhar, escolher a carta da sorte e ganhar na hora. Consulte o regulamento. Os melhores preços em óculos, lentes e armações. Promoção, cartas na mesa. Óticas Vista Preciosa. As Óticas do Serjão. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Bazar Opção trazendo mais e mais ofertas para você. Garrafa térmica Invicta Aladim Termolar de R$ 29,90 por apenas R$ 14,99. Jogo de copos com 6 copos aí. Por apenas R$ 7,99. E pratos, por apenas R$ 2,99. Olha esse conjunto aí com 3 caixas organizadoras. Por apenas R$ 19,99. É isso aí. E por R$ 19,99 também, você vai pagar nesse conjunto aí de vidro, hein? Por apenas R$ 19,99. Esse aí, ó, com 5 peças de inox. São 5 peças, hein? Você vai pagar R$ 12,99. E agora, ó, pra fechar. Chaleira. Chaleira por R$ 19,99. E para o frio aí também. A cumbuca não pode faltar, né? Você vai pagar R$ 5,99. É isso aí. Bazar Opção presente aí em todas as datas, né? O que você precisar aí pra sua casa, em utilidade do ar, com certeza, você encontra aqui, ó. No Bazar Opção. Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. Se você está sem saber o que pode fazer nesse final de semana frio, nós iremos dar algumas dicas dos eventos que acontecerão em Nova Friburgo. Está no ar, o Agenda News. Estão em cartazes de cinema de Nova Friburgo. Fragmentado. O trailer conta a história de Kevin, um homem atormentado por suas múltiplas personalidades. O filme apresenta a rotina de um portador de 23 personalidades distintas que se manifestam aleatoriamente. Com a capacidade de alterar sua química corporal por meio do pensamento, Kevin passa a agir de maneira incontrolável, ultrapassando os limites. A classificação é de 14 anos. A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Baseado na série mangá Ghost in the Shell, o filme é campanha-major, uma híbrida de humano e ciborgue que lidera um esquadrão de elite especializado no combate a crimes cometidos com o uso da tecnologia. A sessão 9, ela e sua equipe precisam aniquilar um hacker, cujo objetivo é deter os avanços da sabernética. A classificação é de 14 anos. A Bela e a Fera. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. A classificação é de 10 anos. Para quem prefere curtir a noite friburguense no Girasol Music Bar, se estaneja com Vitor Ferraz a partir das 23 horas. No sábado, na Evoque, a festa te leva ao céu. Também no sábado, no Girasol, a festa hashtag não era eu. Lembrando que a classificação para as festas é de 18 anos. E no domingo, para a criançada, no Teatro Municipal, o musical Moana, uma aventura no mar às 5 horas da tarde. E para a criançada também tem muita diversão com bastante chocolate. Um shopping do centro da cidade irá promover uma oficina de ovos de Páscoa. Então, o Friburgo Show abre as portas para a Páscoa já, na nossa cidade. E a partir das 14 horas a gente vai ter uma oficina de ovos de Páscoa. Então, evento gratuito. E uma oportunidade também para que as crianças possam manusear os trabalhos manuais. Eles desenvolvem várias outras questões na mente da criança. E tirar um pouquinho ela dessa coisa de tablet, celular e com chocolate, que é uma paixão universal. E poder ter momentos também com a família. Vão ter pinturas, vão ter outras atrações. Até porque, assim, criança muito pequenininha não vai conseguir fazer a oficina. Mas aí a gente tem aquela parte de pintura livre. Vai ter uma pessoa maquiando, fazendo desenhos de coelhinho no rosto. É só levar a criançada. Lembrando que o evento é para criança, não é para adulto. É a partir das 14 horas no primeiro piso, no hall do primeiro piso do Friburgo Shopping. E vamos ver agora as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Governo autoriza reajustes de quase 5% no preço dos remédios. Confirmadas seis mortes na colisão entre ônibus escolares em Alagoas. Aposentado passa mal após tomar remédio vencido de Policlínica de Santos. Desemprego atinge 13,5 milhões de pessoas e tem a maior taxa desde 2012. Atentado em mercado em Mesquita deixa dezenas de mortos no Paquistão. Homem abre fogo e mata quatro pessoas em restaurante de Chicago, nos Estados Unidos. Ministério da Saúde estuda fracionar doses da vacina da febre amarela para imunizar mais pessoas. Mas alta em bicicletas avaliadas em 12.700 reais roubadas por menores em São Paulo. Chega a 98 número de mortos em inundações no Peru. Policiais estavam fazendo patrulhamento no Alto de Olaria quando dois homens correram em atitude suspeita. Um deles foi capturado pelos policiais e contra ele existia um mandado de prisão por homicídio. Em sua residência, os policiais acabaram encontrando 4 mil reais em dinheiro. Ele e o dinheiro foram encaminhados para 151 DP, onde o homem ficou preso. E a polícia recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no município de Bom Jardim. E alguns materiais foram apreendidos no local da denúncia. Ao todo, foram 73 folhas de cheque que somam um valor de 98 mil reais, 66 notas promissórias, uma balança de precisão, 50 sacos plásticos, um tablete de maconha, um pote contendo diversos pedaços de maconha, 3 pedras de cocaína e 5 papelotes de cocaína de 50 reais. 3 pessoas foram encaminhadas para 158 DP em Bom Jardim. E em Conselheiro Paulino, a polícia autuou 3 pessoas por suspeita de tráfico de drogas. Contra eles, já existia um mandado de prisão em aberto também por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para 151 DP. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A todos uma ótima noite e até amanhã com o Destaques da Semana. Até lá! TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da construção. Preço bom. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A Ótica do Serjão. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Linços Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,79. Kit Fantene 400ml mais 200ml de R$ 19,99 por R$ 16,99. Sabonete Dove Regular de R$ 1,99 por R$ 1,45. Loção Hidratante Aveno 354ml de R$ 30,89 por R$ 23,95. Papel Higiênico Premium Leve 12 Pag 11 de R$ 10,99 por R$ 8,99. Adoçante Zero Cal 200ml de R$ 6,29 por R$ 4,99. Aparelho de Barbear Bic Sensitivo somente R$ 4,99. Repelentes Posses de R$ 59,90 por R$ 39,89. Fralda Looping Mega de R$ 28,99 por R$ 24,99. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825. Mais praticidade para melhor lhe atender. Música Música